Música Ok, já te ligo Bom dia malta, começo o dia aqui nas Amoreiras Porque eu estou a participar nesta coisa do Hang In There Vejam só Então, eu doei várias peças de roupa Que hoje vão estar aqui à venda E depois vai reverter para uma associação que é a candeia Então estão aqui várias E a minha é esta Pronto, esta é a minha Mocha Ryo com algumas peças Tenho desde roupas para a Marina Sei lá, N coisas E este saco E este Este pomer Enfim Estou aqui no escritório e entretanto Saí do Hang In There Encontrei uma tia minha e uma priminha By the way Comprei um disco externo Porque compro um disco externo quase sempre Nesta altura do ano, acaba o ano e eu compro Um novo disco externo E agora estou aqui no escritório Então estou só a dar aqui um jeitinho Antes da Yolanda chegar A Yolanda está quase a chegar Para gravarmos um vídeo para a Yolanda Portanto, estou a passar aqui com a vassoura Estou a passar com a vassoura E pronto, eu acho que ainda não vos tinha mostrado o meu escritório Agora assim, na verdade neste momento estou a dividir o escritório Com a Mediacamp, que é quem faz a minha revista E então eles, a redação está lá em baixo E aqui em cima está o Nuno e mais duas outras pessoas E pronto, estão a ficar provisoriamente Até também encontrarem um espaço maior para eles Com muita pena a minha Mas é assim a vida Todas as pessoas me perguntam onde é a cadeira que elas me deram É da Aria É muito gira É igual a esta que é em preto Esta é preta e a minha é aquela Bem, agora estou a ver aqui como é que eu vou dispor isto Para filmar com a Yolanda Talvez este cantinho aqui fique fixe Em vez de ser este Vamos ver este aqui O que é que acham? Ah, isso é porque é uma aplicação, é... É o Wi-Fi da câmara? Ah, pois, a minha também tem, mas eu nunca sequer... Hoje trago uma convidada muito especial Yolanda Tati Como está assim? Eu hoje pensei em trazer... Estou cheia de fome E é para ir sim vir ao supermercado com fome Então vou levar fiambres Já tenho aqui algumas coisas, não vou fazer as coisas do mesmo porque... Vou chegar agora com outra carta de resto Do pinho doce Vou fazer as compras do mesmo porque... Não consigo fazer as compras já do mês, ou da semana Então vou só levar algumas coisas, não é? E então estou um bocado doente Estou... Boeda constipada, tenho imensa garganta Uma sacral, olha... Não, não é? E é que eu tenho que ainda não fazer aqui Eu gosto de comer essas massas do pinho doce São ótimas para eu levar o quê? Noite tranquila? Talvez uma noite tranquila, feliz, não? Olha... Eu bebo este leite de soja Normalmente este que eu compro Eu sei, a amiga ali se calhar está mais recomendado por ti Porque tem açúcar, provavelmente Mas é sempre este que eu uso Portanto... Totalmente informado Eu adoro as natas de soja do pinho doce Que são ótimas também Mas não substituem as natas E para as vezes que eu come natas Eu prefiro comer natas ao sério Em vez de... Acho que as pessoas não se apercebem para o telefone Acho que é muito fixe Porque eu tenho o telefone e a câmera na mão E esta Canon é super cicleta Por isso vou levar as natas de culinária Que eu adoro Portanto, levo já umas batatas fritas Raffles Porque senão vou desmaiar Portanto, a falta que tenho É, só falta comida dos meus cães Vou comprar aqui E estou encravada E vou-me embora Eu também... Eu vou passar mal, pessoal É esta daqui que eu dou E é este que passei no meu carrinho Acho que tenho tudo E vou seguir viagem Tá o caos Porque eu não quis comprar sacos Porque tenho montes de sacos em casa Então, para me castigar a mim própria Resolvi deixar aqui isto assim Mas depois o castigo vai superar um bocado para o Gui Porque é assim Ele é que vai descer para ir à garagem buscar estas coisas todas Bem, vou agora arrancar Sinto que este logo vou estar feia de cima do início ao fim Mas é o que temos Como diria a minha amiga Alice As lo que hai Não sei se esta câmera se vai aguentar aí Mas conta a intenção, meus queridos Bem, vou agora para cá Finalmente cheguei Estou a passar mal tanto da fome que eu tenho Estou a ficar doente, a dar uma garganta Estou enxipada Era a minha mãe O papel é da minha bebê Encontrei o Gui a passear os doggies Só agora Está errado Está muito errado Eu vou deixar aqui as coisas para o carril para cima O que é a sua? Isto é a minha mãe Gui Eu saí para os bocadinho E ao invés de arrumar as coisas que aqui estavam Deixou aqui assim À minha espera Love No meu dia 2 Já fiz montes de coisas Mas sinto que não fiz nada Não fiz uma coisa que eu gosto Agora ver o vídeo com ele Mas foi super rápido também Vem os meus Dory O que é? O casaquinho novo! O que é? Onde é que é? O que é? O que é? Não digo A camisola também não É mentira Mas esse casaquinho também é Mas não gosto de pegar com essas camisolas Hoje estou gravando com esta câmera Estou tão feia Vou mostrar um pouco E pronto Tinha aqui um chazinho Vou fazer para a mãe do Gui E para o Gui E para mim Interessante se alguma tia minha ou assim Vire este vlog E se não souber como é gostar Não é tal Fica a dica Que eu preciso de Uma cafeteira Não elétrica É mas um boludo de chão Giro Assim grande Que dei para várias pessoas que eu não tenho Nenhum É daquelas coisas que é uma informação que é sempre muito pertinente dar às minhas tias Às minhas avós Eu já só tenho uma avó Pronto Fica a dica Comprei este matcha E gengibre Da Lipton Nunca na vida provei Vamos ver Eu adoro chá matcha quando vou comer sushi Quando vou ao Arigato Eles têm lá um chá matcha ótimo Vou ver se fico melhor Não acredito muito Mas pode acontecer É E precisava de De bem-num Mas Não tenho Nenhum Comprei até um café de pão Que se tem alguma coisa para comer E se calhar São quase 5 da tarde Vou fazer O meu leite Que pode ser Quase almoço Vou fazer um espaguete Com colmeiros Quando tenho fome Tenho muita fome Não me apetece sequer fazer comida Porque não aguento Tenho fome Que nem mesmo comendo Muito bem Quem acaba senta Senta bem-num Muito bem Senta bem-num Senta bem-num Quer bater biscoito Senta bem-num Muito bem Vou dar biscoitinhas Já estão a comer da sua biscoitinha E E Tu pode ficar de medo Entretanto Estou ali Comprei o disco esterno novo Cheguei a esta altura do ano Comprei muito bem Estou aqui entretanto Não estava ninguém E está a diga Não estava ninguém Na FNAC das Amoreiras Para me atender Só tinha uma senhora Na parte dos livros Então eu disse Até isto lá Pronto E foi à minha vida Então deixei Aquilo lá Porque eu queria saber uma informação Não sei Às tantas comprei o melhor Disco externo ou não Porque Tanto em conta as minhas necessidades Mas pronto Trouxe mais caráteres Na verdade Trouxe um de 3 teras Que se ligar fixa Uma vez estranha Bem E 10 rapidinhas E a gente já chegou E a sua mãe Bom Bem Entretanto É a sua mãe Já se em uma mãe Já se em uma mãe É a sua mãe E a sua mãe Já se em uma mãe É de misericórdia Que já não vem Então, tenho aqui o chá de matcha e gengibre para dar feedback e até estou a gostar desta câmara, para vos ser sinceramente, a Leica é a minha outra câmara, vocês conseguem notar a diferença quando eu uso uma e outra, não conseguem, é impossível não notar. Eu sei que a Leica demora muito mais tempo a focar, mas a qualidade é tipo, ohhh, eu amo aquela câmara, estou ficando com o cabelo de tipo mel guio, pastudo, já estou a ficar mais feliz porque já tenho um cházinho, casinha cozinha limpa, vocês não ficam tipo estressadas, só de saberem que tenho cozinha tipo, desarrumada, eu fico e não descanso enquanto não arrumar. A cama já não faz tanto como se não está desfeita, estão a ver? Pronto, sei que vou-me deitar nela mais que nós, sabe, então é bem diferente, agora vou-me deitar a cozinha, só de pensar que vou fazer sopas da Madeleine nesta desarrumação. Vamos a esparguete, também dizem que é rápido, mas já está praticamente feito. Ela ainda está um bocadinho crua, mas eu prefiro, vou baixar ali o voo, vou pôr isto assim com natas, fica assim, neste aspecto. Eu adoro alho na massa. Isto até foi uma amiga minha que me ensinou há muito tempo atrás a pôr alho na massa, por isso Maria, se me estivés a ver, este momento é para ti. É um vício, já não consigo não pôr alho cru. E assim ficou o meu tag da hotel e cão natas. Pode ter um pouco de cor, parece-me, se calhar põe aqui um pouco de cor. Já estamos aqui em casa dos nossos amigos, lembrou-se do Janas a porcê há pouco tempo, já está gigante. Ele vai na calda Janas, isso. O vosso cão adora a porcê, malta. Eu digo assim, é para andar a calda Janas, e ele tac, 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 tac. Olha que lindo. É muito lindo. É lindo. Para jantar temos lom de porco, não é? É um puré de batata doce, uns brócolis. Isto está muito bom o puré. Está mesmo bom, eu gosto de ter um esponjoso. Está deliciosa mesmo. Esta é a deliciosa sobremesa feita pelo homem da casa. Está incrível.